tira moto e pegar o carro aí mano começando mais vídeo vocês terça-feira vou tentar resolver esse carro aí logo velho vamos ver o que a gente vai fazer mano vai irmão sai com o carro com a moto vai chegar aqui na frente a moto vai meu deus a moto aí velho tá ali a moto tá porra para mim tá lá na frente guarda a luz pode guardar pode guardar pode guardar pode guardar aí pode ficar de boa também se eu puder para você por favor o louco muito obrigado ou marca essa máquina tá bonita velho está aqui tá agora vou ter que tentar resolver aí que eu tenho que pegar pelo menos a blindagem de graça velho era para ser tá legal mas não tá agora eu vou ver lá com o cara que eu comprei o carro para pegar né mano não tá branca porque o exército mandou botar branca agora né mano se não tá ferrado vai de aqui deixa eu ir lá valeu dá certo deixa eu chamar ela velho vou ter que conversar com ela deixa eu dar uma limpadinha no carro aqui ela deve tá vendo aí já para quem não tá entendendo ainda ver o vídeo anterior velho ver o vídeo anterior que vocês vão entender mano a carrinha ficou top agora eu acho que ela vai demorar um pouco ela tá na porra de um avião velho sei que isso aqui tinha avião por aqui velho ela tá no avião escolhendo uma passagem mano acho que ela foi lá para colombia isso sim velho eu vi ela falando que era tal de um ela comprou de um colombiano velho então ela deve ter ido lá na colombia veio essa parada não não tô vou resolver com a gente que comprei o carro aqui o negócio aí tá bom valeu então a gente chegou lá e o carro não é blindado velho carro não é blindado como é que a gente vai fazer isso aí não tem aquele merda tá cobrando eu não sei porque ele falou que ia ficar quase 500 pau vai fazer isso aí velho que é porque tem que blindar e tem que pagar para pagar documentos lá né e quanto que é para pagar esse documento aí desse nossa mano 500 pau se eu não me engano posso pagar os documentos lá do carro carai quebra em velho e eu tô querendo ficar com carro mas aí tinha que sei lá só dividir pelo menos isso aí vai se prejuíram é que que você tá todo bloqueado quase do mandato que eu levei a única coisa que eu tenho é 99 mil aí vai quebrar eu tenho 2 bilhões na suície tá bloqueado você tem quantos 2 bi porra aí quebra velho você não sabe quando você vai ver esse dinheiro não quando acaba a investigação é assim porque eu tive que falar algumas informações para eles então uma investigação rolando cara te mandar real você precisa muito dessa blindagem então aqui o que é o que eu sei essas blindagens assim falsiane sabe essas unidades que você faz assim que é do carro não é blindagem sabe é aquela menina que você não tinha que não vai explodir entendeu se o cara mais se o cara dá um tiro no vidro vai te matar é tipo isso entendi então mas é que tá né ver porra deixa eu pensar aqui é pedido deixa eu falar com o meu gerente tranquilo tranquilo deixa ela ver aí eu não vou sair no prejuízo não tô na merda tá na merda mesmo Mustang 2019 que eu vendi lá não tava blindado é então vamos caçar o cara que ele vendeu para mim vamos matar ele e aí sim vamos matar ele e ele vai ter que passar o dinheiro do que ele tá nos devendo beleza eu dou um prazo para ela tá ligado pegar o dinheiro vamos ver vamos ver aqui o meu gerente que falou que que vai demorar um pouco para liberar ai o celular tá colado aqui na minha mão então eu posso fazer o seguinte eu posso eu espero um tempo aí você acha quanto tempo você consegue um depende da Polícia Federal e aí vamos lá continuar o que eu falo troca a placa dele por enquanto já tá já tive que trocar eles mandaram né Nossa ficou tão feio com essa placa é tá eles mandaram eu trocar a placa nossa não pior que se tivesse blindado será ruim para você né que eles ir atrás de você acho que policial eu ia sequência eu ia matar ele se ele visse atrás de mim não tenho paciência mas para aquele cara ele é muito chato ele pegou algumas vezes já ele fica muito chato ele fica pressionando cara eu tava de muito boa conversando com policial federal aí ele chegou mano eu vou fingir no saco é que o exército é assim mesmo os caras são meio bruto mesmo se eu pego esse cara sozinho mano mas aí viu mas tem muita gente querendo pegar ele já faz o seguinte eu te mando qualquer coisa se você realmente ficar bravo com essa situação aí a gente pode fazer a em bolsa não sei se eu quero que o carro não tá no blindado é uma nave exatamente o carro eu quero ficar com ele mas aí que quebra né velho a blindagem é quentão tipo pelo menos pegar um pouquinho cara aqui que a gente vai uma coisa que talvez um pouquinho aí para ajudar diz eles quer 250 aí tem que pagar o papel que é mais 200 aí se eu não dividir aí eu pago a metade tem que pagar outra tem problema não então o problema é que eu trabalho no jornal entendeu então é você trabalha com jornal mas então o salário é meio semanal entendeu a mulher tem Bitcoin mas também tem um louco que fala que não tem dinheiro velho você sabe quanto que tá o dólar o dólar tá 4,60 eu acho obrigado o dólar tá caro mano ainda bem continue assim cara como você sabe isso senhor né a gente mexe com isso aí também mas eu consegui esse dinheiro amanhã não não precisa ter pressa não é de amanhã uma semana aí uma semana eu consigo tá tranquilo tá tranquilo aqui dois milhões não tá tranquila eu dou espera um tempinho aí né mano quebrou quebrou o carro não é blindado então vou continuar dando com ele e será que eles conseguiram pegar o cara de ontem vou lá na favela lá velho tá subindo morro aqui né tá tá tranquilo tá tranquilo morro né mano tá 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 tem uns cara descendo ali que isso caralho tá tranquilo aí velho vai ver o L passando aqui por cima agora tranquilo subindo na casa ali velho tá tranquilo aqui ó eita por que que esses caras vão fazer vai cair na porrada tem mas tá doido eita aqui ó cara cara eu vou ver de cima então é camarote ela pode não te dá bebida para assistir toma tá bebida aqui ó ó caralho calma aí como é que isso aí a nós tem mais uma etapa não foi o que que é que você falou é o que tem que que você bebe aí vai chafadão o que 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 ele me passou aqui daqui a pouco cara passa droga mano uma tequila o que que acontece tomou uma tequila fica aqui não manda essa parte lá para não reconfundir acho que não dá efeito nossa aqui é água é água isso aqui por nenhum efeito estômago bom né velho estômago bom assim fígado né velho não dá efeito eu sei que tinha começado o cara correndo começou 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 o porradeiro começou o porradeiro começou o porradeiro e a porrada para cá é porrada para lá e tá porra só vai ficar dois eu achei mano porra tá comendo aqui embaixo eu quero ver aquela lá de cima e toma aqui embaixo a direita e esquerda a primeira pessoa assim fica mesmo para ver eu tenho que ficar assim eu dou uma chute e a porrada comendo mano é o recrutamento dos caras é isso aí é isso aí mano lógico né você é só um game não que eu faço na vida real né mano que seja burro né os caras estão se batendo ali para quem ficar vivo vai ficar numa parada que daqui a pouco ele vai estar morto tá ligado hahaha not stokes isso aqui velho not stokes não tem como o cara vai morrer daqui no máximo cinco dias e tá se brigando ali dois vai morrer velho tá ali o porradeiro mano ninguém cai esse cara aqui tem queixo de aço só eu tomo três eu caio mano não dá para entender não ó cara já vi Anderson Silva tomar menos chute de cair esses caras não caem velho olha aí só retom a cara velho os caras dão ali velho toma na nuca o cara tomou na nuca ali o cara batendo no ar e toma ali hum hum você sair da linha morre mano você sair de dentro do campo morre eu acho tem uma regra dessa também velho carai velho mas ninguém cai mano impossível essas brigas é muito bizonha velho impossível que esses caras aguentem tanto soco ó saiu um hein saiu um eu vi sair velho ó tem um aqui embaixo espertão ó ele tá paradinho ali ninguém bate nele tá olha os dois um caiu opa ele tá mandando os cara tirando para ele lá na porrada ali olha lá vai para porrada trouxa opa tiro tiro os cara tá dando um tiro ali porque o cara tá parado não tá batendo ah estou indo atrás estou indo atrás olha lá 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 ai 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 o cara correndo correndo ó oxi oxi nossa já era esse aí já era caralho já era velho olha o outro ali comemorando oxi olha o outro comemorando como é que comemora né os cara passaram ali mano caralho deu ruim pra caralho pra um ali xixi da meio que só tava vendo mano deixou ele lá tios ó vou fazer um cortezinho aqui guys e eu já volto com vocês mano vamos ver que vai dar essa parada do carro daqui a uma semana para resolver velho a primeira gente pode estar usando o carro aí sai ele já volto com vocês tem emprego não sabe porquê que eu cavaço batendo meu carro aqui mas tá de boa pode enrepender esse aí porque o cabaço ele de moto ali batendo meu carro xixi de comigo rápido aí qual foi nao otário o caralho na nossa esfora velho tu quer morrer você que quer né tu quer morrer o cita porra tá vendo a mão você batendo carro do cara agora você vai ter que pagar Eu não bati no carro dele não Bateu que eu vi Bateu irmão, você bateu Olha aqui a traseira do meu carro Como é que tá Tá limpinho Ah, do outro lado aqui A traseira é aqui Então, mas olha a lateral da traseira Tá limpinha, tá branco Tá limpinha Pode crer então Não, 5 mil os caras cobram 5 mil, Paypal Bateu tem que pagar 24 24 24 Vendeu louco né mano, tem que pagar né tio Chegou, chegou, tá tranquilo O cara quebrou sinaleiro ali na frente Mano, acabou de passar aqui agora E um monte de blindado Eu já vou ficar com a arma aqui na mão Porque tem um carrinho atrás aqui Ah, virou Aquele cara que vendeu negócio pra mim Eu tô tentando entrar em contato com ele Só que ele não responde Não tem motor Ah, o mesmo carro que o meu Ficou massa É O carro é foda Esse carro aqui Só vou conseguir andar com ele quando for blindado Aquele é um prejuízo Se alguém me roubar É um prejuízo do grande Depois daquele porradeiro Acho que não tem ninguém aqui Fico fazendo um corte lá Não tem ninguém aqui Os caras devem estar se curando em algum lugar Eu vou deixar meu Ah não, velho Calma aí Eu tinha que fazer um negócio Pô, aquele cara não tá respondendo Eu falei com vocês aí, né O cara que fez negócio pra mim Eu tinha que pagar ele, velho Ele não aparece, velho Aí não dá, né Tizão Aí você não me ajuda, né Quanto é que eu tenho? 601 Eu tenho que sacar 46 647, mano Eu vou dar Vou dar uns 30 pra ele Nossa, depois ainda vou ter que blindar esse carro Vou gastar uma grana do caralho Puta que pariu, mano Vou guardar essa porra Ficar de moto por enquanto De moto eu consigo escapar tranquilo Olha os trouxos daquele ali Que vem de motinha atrás, tá ligado? Tô doido de que ele vem Que eu vou jogar o carro pra cima dele Que ele vai cair bonito, velho Chega de lado, velho Chega de lado, velho Tá ficando doido aí, ô porra? Qual foi? Fica encostado nessa porra de novo de coisa Que você vai tomar um tiraço Não sei se aquilo ali foi lag, tá ligado? Ou se foi de propósito, velho Então eu deixei quieto, né Na próxima eu já sabe Batei no seu carro, velho Porra, você quebrou o carro todo, velho Bora, eu pago com certo O que é? Olha lá Eu pago com certo Vou pagar com certo, velho Ficou 10 pau, velho Isso aqui é fácil, fácil Bora, bora Eu pago Não dá pra ir agora, não, mano Tinha uma mecânica pra vir aqui, velho O mecânica pra vir aqui ficou certa, velho Você quer chamar? Vou botar o carro aqui dentro aqui Não, rapaz, esse aqui é doido, mano Só quase que eu puxei Deu um tiraço, velho Mas eu não sabia se era Porque ele tava querendo bater mesmo Ou se era lag, mano Esse aqui é foda Esse aqui do cheio Você não sabe, velho Mas arranhou pra caralho o carro, hein, mano Tá, trabalhando aqui, velho Trabalho não Já tava vindo aí o mecânico aí Beleza Caralho, que bobo Eu quero ir comprar uma casa lá Na favela Nossa, você não vai conseguir nunca Não? Não, não tem lugar mais lá Tá metendo louco aqui essa porra Tá querendo que o contrato fazia alguma coisa Quero ver certeza É uma coisa que eu preciso Diz que ninguém precisa de dinheiro Ninguém precisa de dinheiro É porque você não trabalha, velho Então tá, velho Dinheiro cai no bolso É, aí que é, bom Então tá, velho Olha esse mecânico Eita porra Caralho Tomar no cego E aí, mecânico O dia que você chega aqui, nós Cara, é esse carro aqui Boa noite, hein Então Dá uma avaliada aí Quanto é que vai ficar com o seu outro carro ali, velho Tem mecânico que foi aqui ali O senhor bateu É, ela bateu em meu carro aqui Corinthians, Corinthians Vou falar Você já tinha que acertar o carro antes Que aquele cara bateu Porque aí A uma parte não fui eu, então Não, não, não Só essa parte do lado aí mesmo Aqui de trás, não A janela A janela A janela e a pintura, lógico, né Tá todo arraspado aí Mas não foi o cara, não Não, esse aqui foi você O cara foi lá na parte de trás Eu vou conectar Tem uma paninha aqui Você quer me falar O cara da hora de aqui, hein Tem uma paninha Raspou a pintura toda Eu falei, é você que tava de Ferrari o outro dia Eu não, você tá novo aqui Posso ser sincero aí? Ah, fala aí Não, espera, não Vai ser um pouquinho caro aí Uns 2,500 pra endireitar aí Isso eu vi Ah, então Aí a coala aí Essa pintura aí Quanto? Fica aí em torno de 2,500, senhor Aí, ó Vai, é só resolver a coala que ela vai pagar aí Pode fazer ali ou... Tem como tá no desconto aí 2,000 Aí fica complicado pra empresa Tem que passar aí pro chefe Ajuda aí, ajuda Fica meio complicado Nossa, se fosse eu cobrei 3,000 Cobrei quanto? Quatro? 3,000? 5,000 naquela raspadinha lá de trás Esse cara tá com 2,500 Esse cara aqui não trabalha Tá rico É, mas o carro é meu, né? Você bateu, aí... Trabalha, quem quiser não trabalhar? Tá achando que dinheiro cai do céu Esse carro aqui, esse carro aqui, esse carro aqui, esse carro aqui, esse carro aqui é seu Onde que não trabalha e tem dinheiro aqui é esses garizinhos aí, ó Esse cara que finge que é limpador Eu tô te dando aqui a garantia de uma semana, qualquer avaria que o senhor tiver, é só me procurar lá Tranquilo, tranquilo A gente consegue fazer aí um abatimento... Ah, já apagou já? Ainda não Ué, vazou lá, vazou Como é que fica? Boa Ixi... Não, não, por senhor aí não tem problema não, ó Eu te conheço aí, você já fez lá serviço comigo Tranquilo, tranquilo Mas pode deixar que essa aí tá vir... tá girando toda hora aqui, eu vou chamar a polícia pegar ela aí Pra ficar de boa Ah, tranquilo Bateu Valeu, valeu Caraca, eu vou pagar, tchau Não vai ser um médico carro não, mano Que que é? Não vai ser um médico carro não Vender? É, mano Quatro milhões é seu, velho É só botar o dinheiro no bolso aí Caralho, mano Porra Porra Quer comprar, mano? Que eu não falou Eu vou atrás, hein, eu vou atrás daquela porra lá, velho Quebrou meu carro e não vai pagar, tiozão? Vou atrás de moto, lógico, né De carro e essa porra quebrar aí Porra, tem carro lá em cima, né Esse cara pega a porra de carro e não guarda, velho Mano, cara Pô, quer um cabaço do homem desse carro aqui, mano Não tira essa porra daqui, não Tipo, e agora? Higiene pro pão, velho Não dá nem pra empurrar, velho Que trampo, velho Ah, tem gente aqui dentro, tem não? Tem, tem uma louca aí, mano Ah, pô, tira o carro aí, mano Ô, parceiro Porra Estragou, estragou minha moto já, meu irmão Olha lá o bagulão, mano Ô, irmão, sai do carro aí, velho Tira o carro aí Nossa, só pra fuder, velho Caralho, zanitrampo Caralho, mano Porra Porra, aí é foda Chama a polícia pra esse cara, hein, velho Chama, chama aí, chama aí Chamou o mecânico aí, mano, pra quem enchar o carro lá Chama a polícia logo, pode levar o cara logo, velho Fala que tá fazendo baderna aqui na minha garagem, né Ai, meu deus do céu, velho Eita, meu deus Eita Nossa, mano, maçucar, velho Caralho, mano Ih, vai escludir, hein Deixa eu sair de perto, ó Antes que dá merda ali Comecei ontem, até foi roubado ontem já Meu deus do céu, mano Ó, se cê achar ele, mano, ele trabalha também com cês, tá ligado? Aí, se cê achar ele, fala que o maluco da... Caralho, só dá merda ali, velho Maluco da Pop 100 e do Jetta Minha mãe do céu, velho Tranquilo, eu sou novo aqui, pô É, comecei ontem, já fui roubado ontem É, brother, beleza Vem que nem papo agora, velho É, colegi Fala com o cara que tem capacete com o câmbio, velho Boa, boa, boa Boa, boa, mano Porra, bomba de cavalo Ih, pressionou o carro lá, mano Vamos ver se o cara vai tirar ou não Vou lá pedir pra tirar... Ah, tirou, 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 vai lá, vai lá Mô, assiste aí, tá veneno? Tô não, mano Porra, cara é só aí Porra, vindo de OLX, caralho É tudo que eu comprar e vender, mano Preciso saber onde que tá aquela mina lá, velho Desgramada Nem ferrando que eu achei a pessoa que derrubou minha moto, velho Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando que eu achei Vale a pena se eu achar pra comprar? O mundo é pequeno, né, irmão? Tive que dar uma viajada Tive que dar uma viajada, né? Cê pegou a minha... bateu no meu carro e vazou fora, né? E aí, seu esquisito, tá precisando de alguma coisa? Ah, essa moça aqui bateu no meu carro aqui e vazou fora Não, eu vazei fora não, eu fiquei lá com você Vazou o cara, quando falou pra pagar, cê meteu o pé E aí, como é que fica? Bora te pagar agora, falei Ah, tranquilo então, foi 10 pau te dar o cara lá E aquele 2 mil que eu dei antes, cê vai considerar É, então, e aí... Tive que pagar 10 pau pra ele E aí, foi 2 pau não O 10 pau não, o cara falou, eu lembro Foi 10, mano, eu tive que pagar 10 pra ele 10 Ah, aí você é pindola Não, aí o que eu posso fazer? Você que bateu no carro, né, velho Mas o cara falou que era 2 e meio Então, pronto, mas aí... Mas aí ele levou o carro Ele teve que levar o carro, fazer a pintura Posso passar 5 5 não dá não, velho Eu vazei pro 7 aí, porque... Vou ficar com 3 no prejuízo Beleza, sem dinheiro aí É isso É foda, mano, mas aí cê bateu e vazou, né É lote, eu pago, eu pago 24 aí a conta 24 Ah, palhaço Sabia que ia achar ela Como é que é que eu digito aqui no celular? O celular é seu, tio, só passa a grana, mano Fazer o que, né? Próxima vez, direita em direita aí, né? Dinheiro suficiente, pera aí Rápido Pô, sei que chegou agora aí, mano Só me diz uma coisa Tá, tá muita polícia por aí Tá uma polícia pra caralho lá embaixo lá, velho E aí, tranquilo? Puta merda Tá precisando jogar uma coisa não, né? Ué, só quero pegar a minha grana aqui, né Que ela... Bateu no meu carro Tá difícil aí, sabe mexer no celular não, velho? Sei não, velho Porra Tranquilo, velho Vai lá Você bate no meu carro aqui perto da mão ainda e vaza, porra Dá um beijinho aí, dá um beijinho Tá louca do caralho Fala, menina Fala aí Fala pra cá Tô metendo no louco Fala aí que eu ia achar, mano O caralho Sabia, mano Uma hora ou outra ia pegar essa porra Cuidado aí, mano Tá muita polícia ali na garagem ali, velho Tem uns caras parando as outras ali toda hora Tá vindo pra cá, pra lá É, tô ligado Eu tava na garagem lá O cara me prendeu a minha moto Só porque eu tava... Tô num grauzinho ali O cara me atropelou e prendeu a minha moto Os caras tão foda aí Tem que esperar um pouco, mano Se for fazer alguma coisa, faz em outro lugar, fi Ali vai te quebrar É, mano, eu vou lá pra Simão lá Pra ver se dá pra vender por lá Pode crer, vai lá Valeu, valeu Valeu É, mano Eu avisei pro cara ali, né? Deixa eu trocar a roupa ali, mano Já me viro com essa roupa Pode sempre tá trocando Não, não vou trocar não Tem um bug chato do cara que você troca de roupa E aí... Do nada o personagem fica... Outro personagem diferente, velho É foda Aí eu tenho que ficar saindo do jogo Entrando de novo Por isso que às vezes tem muito corte Deixa eu falar Ô, irmãozinho Tá afim de vender essa XT aí, não? Fazer o quê? Vender essa XT aí, não? Não gosto, não, mano Quer vender, não? Não sei, não Cuidado aí de se machucar com essa parada na mão Que parada? Cuidado aí, a polícia tá ali, caralho Que parada? Tá com revolvão na mão aí, tiozão Pra mim eu não tô, não? Cuidado aí, mas tá com ferro na mão, tio Pera aí, pera aí, pera aí Calma aí Oi, agora você tá com a mão na mão aí Cuidado Cê passa dessa porra Ali cê tinha tomado muito pipoca ali agora É, já passei do lado de 15 Não fiz nada Tá na sua mão, tiozão Ah, mano, quer vender não essa XT, né? Não, não dá não, velho Caralho que eu tenho Se eu tivesse duas Sabe, tem muita polícia pra aí, mano? Tinha uma polícia ali em cima do hospital, tá ligado? Ali pra cima do hospital E eu vi umas três voltando pra DP ali Caralho O Porsche querendo cair, mas não cai, mano Mano, vou, vou, vou andar aí, valeu Valeu, valeu Queria achar algum carro aí pra mim comprar, mano Tá certo Amém, valeu, valeu Valeu, valeu Caralho Ah, calma aí Tem uma parada nova Deixa eu perguntar os caras aqui Acho que eles sabem, velho Tê, te dou agora Eu deixo esse T Não, não é 15 mil, mano 15KM rodado, tô falando Tá, e quanto que ele é? Fala aí Deixa eu te perguntar Tem, tem uma pista nova por aí, não tem? É, a gente De coisa, sabe onde que é que fica essa parada? Não sei não Onde que eu sei, calma aí Sabe onde que é? Onde que eu sei, deixa eu ver no mapa aqui, pera aí Que que é o da moto, tá querendo aí? Ele falou com você depois, repetido Tira essa capacete aí, irmão Tô te vendo Tô metendo louco aí, tio Ele tá vendo no celular aí, a gente quer? Não sei não Deve tá vendo Tá afim de comprar um carrinho aí, não? Tô de... Tinha um cara que... Aí, o cara aí... Não, não, cadê? Tinha um cara aí, mano De 1.200 que ia comprar um carro, velho Parou ali agora Que hora, rapaz? Ó, a pista Deixa eu ver, ó Pera aí Aqui Caralho Cabe não, mano Eita, XJ Pera aí Deixa eu subir aqui pra marcar pra você aqui Quer comprar uma moto, não? Tranquilo, bota aí no GPS Carro pra você Carro pra você aqui, pera aí Ah, você é do XJ também que vai querer comprar um carro Vou devolver meu capacete aí, mano Aê, valeu Aí, ó Deixa eu te dar o capacete aí É aí, olha aí Grudou Grudado Opa Olha na frente aí, velho Eita, velho Eita, velho Fala aí Caramba Caramba, viado Caramba, viado Vende o quê? Ah As paradinhas aí, você mexe com isso? Como assim, mano? Para pra me perguntar essa porra, tá doido? Você não sabe onde é que vende, não? Não sei nem o que você tá falando, velho Ah, meteu o louco esse cara, velho Onde é que vende umas paradas aí pra eu vender porque é um dinheiro a mais, sabe? Ó, rapidinho aqui Se a pista não for lá Você olha lá no X-Cord Que lá tem certinho a localização Ah, beleza, beleza Pera aí, velho Pera aí, pera aí Mano, não entendi o que você tá falando, não, velho Caralho Entendeu, não? Abri aqui Calma aí, deixa os cara passar Minha, mano, na frente da polícia, mano Meu Deus Fala aí É, então, você sabe me informar aí onde é que vende essas paradas de vir pra vender pra ganhar um dinheiro grande, não? Porra, mano, você tem que meter o português aí, tio Porque tem muita coisa pra comprar e vender, velho Ah, mano É, essa parada errada aí Parada errada, mano Parada errada é ruim, né? Independe Ô, da 1200 aí O cara ali tá querendo vender um carro, mano Ah, acho que ele acabou de sair ou tá ali, sei lá É aquele ali do carro ali na frente É o cara da mão Mas aí, você não sabe, não? Cara, não sei não, velho Esses negócios aí eu nem mexo, tá ligado? Entendi, então Vai ali Tua dica, velho Ô, o cara ali atrás da gente tá vendendo o carro ali É, provavelmente tá vendendo o carro ali Aqueles ali do... O cara de capacete ali, ó Cromado Eu acho que é eles ali Ou... Ah, é aquele carro do cinza ali, ó Chega nele ali que ele tá querendo o carro Cromado ali na frente É, é ele mesmo Vai dar um pulo aí, né? Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá De boa, de boa, de boa Vamos lá, vamos lá nessa pista nova Deixa eu ver se ele marcou, mano Onde que é isso? Será que é aqui, velho? Acho que nem aqui não, né? Tem nada aqui pra ter uma pista Ué, vou lá Tá metendo o louco Tomara que ninguém siga, né, velho Vambora, vambora Ficar andando solo assim é foda, velho Cara, como eu tô usando muito essa moto Eu tô pensando em turbinar ela, hein, velho Tá ligado? Deixar tudo no talo de novo essa AXT, velho Vai morrer uma grana, mas... É pelo bem da nação, né, velho Porque ela não tem nada disso Ela tem pintura Se eu botar tudo nela Ela ganha pelo menos uns 30km a mais Um freio top Fica a outro nível, velho Tá, tá mandando eu virar aqui, vamos ver Aqui não é negócio de caminhão, mano Como é que aqui vai ter pista de corrida, velho? Tô achando que esse cara me mandou pra emboscada, hein, velho Não, aqui não é pista de corrida, velho Ah, acho que é ali fora, será que é ali? Não, aqui não é pista de corrida, não Tá metendo o louco, cara Talvez seja do outro lado ali Talvez seja aqui Vamos ali do outro lado É, acho que é aqui, hein Acho que é aqui É, aqui, 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 achei, 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 mano Tem uma pistinha aqui, agora onde que entra? Aí que abre, hein? Onde é que entra aqui? Aqui, 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 aqui Conseguimos achar, vamos ali, vamos ali Vamos ver, vamos fazer esse circuito aqui Start pra cá, tá? Tá, vamos fingir que a gente tá correndo aqui, vamos lá, hein Corrida de moto Passou por aqui Vai pra cá, pá, pá Abriu Minha mãe do céu, aqui é pista de moto mesmo, muito fechado Top aí, ó Maneirinha a pistinha, velho É tipo speedrun, né, velho O cara pega, pá Mano, aqui não pode ser carro Passando esse biquinho aqui, velho Primeiro que passar engasga, velho Mas eu fiquei sabendo que é três pistas Então essa aqui é a primeira Vamos ver Ah, lá, a outra tá lá embaixo, ó Você tá vendo lá, ó Tá lá embaixo Aqui, aqui já é outra Aqui parece ser maior Acho que ali na frente entra Aí, aqui entra Vambora, hein Tem uma largada Aqui é maior, esse aqui é maior Aqui já dá um pouco mais de emoção Virou Limita Eita, cara E essa aqui Nossa, aqui não passa carro não, velho Menino, se passar um carro aqui Os cara é bom, velho Sai pra cá De boa Epa Esse circuito aqui ficou maneirinho Mas eu tô achando que isso aqui é mais pra moto, velho Se tiver carro aqui Caralho, esse circuito grandão Nada de stop Gostei, gostei Esse circuitozinho imenso, velho É bom organizar uma corrida, ó Pronto, terminou Nossa, esse daqui Se tiver um helicóptero Ficar de cima olhando Dá pra dar muita risada Que o pessoal vai bater muito, velho Vou tentar ver aí Talvez eles vão organizar uma corrida aí Vai pra frente Pra gente ver A gente participa Não tem problema não Vou voltar Tem uma terceira Vou deixar pra depois Eu mostro pra vocês Vou voltar lá pra city lá Mas que eu tô querendo fazer o quê? Eu acho que eu vou turbinar Ah, mas tá fechada a mecânica Eu vi que tava aí Deu uma mensagem que tá fechada a mecânica Vou voltar pra city Aí, não sei se vocês perceberam Mas algum de vocês São donos de alguma XT, mano? Ah, esse cara aí, ó Então, ó Ela tá parada lá na frente Lá, não sei se é É, mano, mas viu O cara chegou voada lá Tá aqui? Olha lá, não tá lá O cara que bateu tá lá Perto dela Eu sei melhor Leva lá o cara lá pra buscar Esse cara aqui Vai lá buscar a moto Pra mim ela tá ali Pra mim tá aqui, ó Tá aqui Vocês estão cegos, mano Vem cá, mano Essa moto tá aqui A BMW meteu a porrada Antes que eu ia parar a moto, velho Caralho Caralho, mano Você dirige bem aí, velho Foi eu Irmão, o cara de moto passou Jogando todo mundo longe Ei Espera Oxê É, mano, esse cara é louco Cadê o cara? O cara sumiu agora Fala A moto lá no cara Que isso Entendi foi porra É muita macul Que isso, mano Entendi foi a nada A moto tava aqui O cara pegou a moto lá, velho Caralho da loucura Dá pra entender não Aqui, mano A moto tá rabinha ali, velho Ela vem lá, né, velho Não sei não Ei, compasso Deixa eu falar um negócio pra tu Fala, é Tá procurando Peraí, mano Deixa eu falar um bagulho Ô, mano Cuidado Olha as tretas Olha as tretas Fala, é Tava procurando o baiano lá Que que é? Não tava procurando o baiano Eu procurando, não Por que? Sim, o cara lá da... Da aquela... Esqueci o nome da porra O carro O carro que ele tem lá, mano Que é quatro cor Que dá pra ir oito pessoas Ah, e que que tem aquele carro? Não tava procurando ele E eu não Por que, mano? Eu não lembro que ele tava procurando, entendeu? Tá viajando, mano Esse senhor não tava vendo a moto lá atrás ali Agora não tá se lembrando, mas é assim que eu tô viajando É só eu não Aí o cara lá foi buscar a moto Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Se falar, não posso sair não Fila com o cagueta aí Se falar... Não, não O que é isso? Esse ali é com a cagueta, mano Tem nem o cagueta aí não, né? Tem não Tem não Sei lá, mano Cês são meio doidos aí, velho Ah, tá atirando Me dá um papo então, velho Sai daqui não Se sair eu vou sair com vocês, né, velho Cabe aí, calma, velho Isso aí tem cara de traficante O que é isso? É um tiro na testa dele É, mano Oba Não é clube de moto não, mano Mete o pé, mano Mete o pé Chato que ele tá uma treta Olha ali na esquina Não é clube de moto não, mano É bom que se a polícia passar aqui vai todo mundo pra parede É, né É errado eu mesmo Tá eliminado ali, hein? Fala aí, mano Como você quer o cara ali Aí, aí, aí Vazou, vazou Falei, falei E tal, mano A parada é o seguinte, velho Tem que ser pelo menos Deixa eu ver aqui Tem que ser pelo menos Seis pessoas, mano Pra fazer essa parada, velho É, falta um então, velho Exatamente É, vale um por dois, tá de bom Só falta um É, falta um só, mano Faz o seguinte, mano Pega os seis E rouba o banco central, mano Dá dinheiro pra você Ah, velho Você patrocinou a mim Não fala pra ninguém, não Fala pra ninguém, não Essa parada eu fiquei descobrindo aí esses dias, velho Segue aí, velho Deixa o leite, né, melhor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fica esperto aí que dá ruim, velho Os cara é bom de milhas policial, velho Ah, não, velho Eu agacho, levanto e dê um capa nele Valeu, valeu Valeu Os cara achando que ia apetear uma boa pra eles ali Sai dali que já vi a polícia passando, vai dar ruim daqui a pouco, velho Tô querendo fazer um negócio, mas não tem ninguém, mano Já mandei mensagem pra todo mundo, velho Não have ninguém Só falar, velho Cê sabe se o campinho lá tá aberto? Não é, mano Se os cara lá Não sei, mano Cê tá gravando o que aí? Tô gravando nada, eu vou tirar o capacete Tô metendo no louco aí botando os capacetes e nada a ver, tio Aí Caraca, tem três capacetes aí, velho Não, não é três, é porque... é, três Caraca É que quando tá muito sol, eu uso o segundo Quando eu quero gravar aí pro meu canal, eu uso o primeiro Ah, pode crer Aqueles camatólogos aí, né, velho É, é mesmo Cara, não sei se tá sempre aberto, né, mano Porque lá não tem portão, velho É só chegar lá Aí eu já não sei Aí eu tô com medo de levar tiro Não, lá ninguém faz isso não Pode ir lá de boa, fi Cê sabe se... tem vagador aí tá lá? Eu não sei dessas paradas, não Nem mexo com isso, mano Mas cê pode subir lá de boa, mano Ninguém faz nada disso, não Pode subir Sobe a 200 por hora lá, de boa Sobe correndo lá, porra Não acontece, não é com você Eu vou aproveitar e vou lá Porque eu quero ver se tem... Se tem negócio lá que eu vou arrumar alguém pra fazer de novo pra mim Ou aquele cara, aquele cara não responde, mano Ele vai ficar sem dinheiro, velho Olha o Tony tá aí, mano Tá aí, tá aí, tá aí E o cara nunca responde Daqui a pouco ele fica sem dinheiro Ele vai falar que... Que eu não dou dinheiro pro cara, mano Fazer o quê? O que eu posso fazer, eu tô fazendo É porque gosta Do meu... Ha, 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 lepo, lepo Ou... Fala aí, mano Acho que aquele cara tá que eu falo com um de vocês aí, ó Esse cara aqui? Ah... Espera aí Beleza Fala aí, irmão Fala aí Fala aí Ponto, ajudei o cara, né, mano A saverinha A saverinha, a saverinha azulzinha Top, velho Ué, pode? Azul? Quando eu venho de bermuda azul ou não pode? Qual é o bagulho? E aí? Opa Quando eu tô aqui de bermuda azul sem ficar doido Agora tem um carro ali, mano Pode? Carro? É mesmo Carro azul aí Esse cara falou que não pode também? Não Carro azul aí de boa, pô Ué, mas... Sei lá Agora tu entrar com a roupa azul aqui Aí corre isso que você toma bala Você toma carro azul, acho que também Que a gente mandaram já trocar a cor de uma moto? É, mas eu vou trocar É por causa que... Tá ligado? Pode crer, valeu, valeu Valeu Mentira da porra Nunca tive moto azul, velho Só falei por falar, velho Alguém tá mandando mensagem, calma aí Minha casinha Mano, tá difícil, hoje foi foda, hein Eu tava querendo fazer alguma coisa e eu não consegui fazer a nada, mano Fui pra lá, atrás do cara não achar, voltei Aí deu aquela coisinha lá embaixo Aí eu voltei Porra Não, não Agora eu vim aqui pra fazer alguma coisa, calma aí Entendi que não dá pra fazer nada, mano Vambora, vambora, vambora Tá de boa agora Alguém mandou mensagem de novo O cara falou que tá lá na Colômbia O rapaz daqui Mandei ele trazer minha MK2, mano Porra Meia hora Mano, quanto tempo já que eu tô querendo pegar essa porra E esses caras nunca pegam, velho Tá doido, velho Daqui a pouco eu vou roubar de outra pessoa, mano Porra Esse cara, porra Porra Tá gravando aí, cara aí Tira esse capacete aí, parceiro Tira o capacete aí Aí, chega aqui Você aí da moto Estaciona a moto do outro lado lá Meu amigo aí, ó Ô Pra falar Não tá afim de vender essa moto aí, não? Ah, essa moto aqui não é vendida, não, velho Por quê? É porque é minha, né, tio Ah, então entendeu Tá ligado, tá ligado Tá ligado Tamo junto Fala aí, velho Ó o pacado do caralho, mano Eu não quero comprar minha moto Eu não quero comprar minha moto, velho A moto aqui não vende, não, filho Fala empinadinho Fala empinadinho Então é isso aí Espero que você gostar do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou É, hoje foi foda Hoje foi tenso, mano Mas Vamos ver se amanhã a gente consegue fazer alguma coisa, né Porque tá osso Então valeu Eita Porra Maria é fumaça do caralho Valeu Falou E fuuuu